Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Só quem tem muito amor por você sabe como é importante renovar esse sentimento. A cada dia, a cada ano, amor nunca é demais. Mas como é grande o meu amor por você. Ladies Nestlé. Amor por você. Amor por você.